A apresentação de várias questões de ordem, em torno de 12 ou 13 questões de ordem, que vão desde a questão técnica, encaminhando ao presidente o pleito de que não haja censura nas atas das sessões de julgamento no plenário, mesmo nessa fase de pronúncia e nas posteriores, para que não ocorra o mesmo problema verificado durante os trabalhos da comissão, até a necessidade da inserção também nos anais e em todo o processado das declarações de votos feitos. Ou seja, desde questões de ordens mais técnicas, que trata do processo, do rito processual, até as questões de ordens mais políticas. Ou seja, todas as preliminares da defesa nós reapresentaremos em forma de questão de ordem.